Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar as menininhas, elas estão aqui na minha cama brincando com as minhas Midori. Elas prometeram que vão tomar cuidado, né filhas? Pra não quebrar a minha Midori. Aqui é a Lia e aqui é a Mia. E elas estão montando um quebra-cabeça. No tênis da Emily eu coloquei essas estrelinhas. Que lindinho que ficou. Era só tudo preto, eu colei. Bem coloridinho. Aqui tá a Yumi. As outras menininhas. Aqui tá a Nádia. A Nádia é uma menininha nova que chegou aqui. Já tomou banho, já ficou linda. Os olhos dela é tão lindos. Olha a cor, que bonito. Ela tem dois dentinhos pequenininhos. E o cabelo dela é lindo. Ela falava, mas essa aqui não tá mais falando não. Aí, coloquei elas aqui um pouquinho pra tomar sol aqui na minha cama. Tá batendo solzinho ainda. E lá embaixo é onde eu gravo alguns vídeos meus. Tiro foto. Lá tem meu lago. Ali tá a ponte. É bem bonito. Tem meu lago lá. E tá bem bonito o dia hoje. Tudo azul. O céu tá extremamente azul e não tem nenhuma nuvem. Muito bonito. Eu vim mostrar também o cabelo da Emily. Olha só. Que lindo. Eu penteei. Acabei de pentear. Ele é super brilhoso. Ele é lindo. E até a cintura. Olha que enorme. E ele dá uma dificuldade assim pra cuidar, porque ele é bem grande. É como se fosse um cabelo de verdade. Eu passei... Eu hidratei o cabelinho dela. É lindo demais. Mas dá aquele trabalhinho, né? Tirar a presilha. Olha que lindo. Extremamente brilhoso. Parece realmente um cabelo. Olha o brilho que lindo. Parece um cabelo de verdade mesmo. É linda. Então é isso, pessoal. Beijo das meninas. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.